E assim, já chegando na Avenida Europa, a gente inicia esse vídeo, lembrando que esse dia da TSI, tá sendo sorteado de graça, faltam poucos dias, menos de uma semana, então corre lá pra você poder ganhar ele, é simples, só você ir nesse Instagram que tá aparecendo aqui, ou no meu link na descrição, você vai conseguir, na foto oficial, saber todas as regras, fechou? Tamo junto, bora pro acelero! TSI, 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 TSI Ah, continua aí, qual carro era esse? Nossa, eu nem via, é uma meca? Não era uma meca? É uma meca, né? Tá melhorando, tá melhorando Era até 2 pra mim Música Música Rapaziada, é isso que eu gosto, eu gosto de ir pra frente da Europa, ver uns acelerar, ver uns carros raros igual a GT2 RS que tá lá atrás, e os caras acelerarem sem passar o limite de velocidade, tudo tranquilo, e sem ir pra geração mimimi aí, fica tranquilo, tá, que a gente tá sem máscara porque não tem ninguém aqui do lado, mas se vir alguém a gente coloca. Olha lá aquela áudio que eu falei que eu mostrei pra vocês. Música 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 Não, 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 não. O que é esse, Barba? Não é aquele lá do ratinho, lá do Little Stitch, lá? Como é que é? Alguma coisa assim? Fala pra mim que você filmou isso. Eu tô filmando tudo. Agora o Victor vai colocar o arrego. É, tá bom. É, tá bom. rapaziada já perceberam que todo o lifan 320 é igual, os caras passam acelerando só para dar um e solta só para ficar ouvindo aqueles pipocos maravilhosos, é igual o rondeiro cortar de giro ou o dono de DSG só trocar a marcha para ouvir o pipocos para trocar de marcha, é igual, são os clichês dos donos dos carros que gostam de alguma coisa deles esse aí não é o fúria da noite lá, o Instagram está marcado aqui embaixo está marcado aqui o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL